Oiê! Vim aqui hoje conversar com vocês a respeito do Portal 2 de 2 de 2020, um portal que está acontecendo no dia de hoje e que vai ter o seu ápice no dia 4 de abril de 2020, um portal que acontece somente uma vez a cada mil anos e que é próximo, o próximo portal que vai acontecer vai ser no dia 3 do 3 de 2030, ou 30 do 3 de 2030. São períodos que são muito fortes, onde a numerologia se une ao momento astrológico também e a gente precisa fazer uma análise disso, eu não poderia deixar de vir aqui e falar isso para vocês. Hoje é um dia em que é o dia de Emanjá, que lida nossas grandes representantes também de Nossa Senhora, essa energia feminina do elemento água, que lida muito com as nossas emoções. E num dia que abre o portal, que traz um número 8 na soma de 2, 2, 2, 2, isso também tem um significado muito forte, tem um significado que a gente não pode ignorar, que para nós estarmos abundantes na nossa vida é hora de a gente parar e olhar para as nossas emoções, para as nossas crenças, para as nossas amarras emocionais, os relacionamentos e começar a tomar decisões. Então, nesse dia de hoje eu quero que você pegue e aproveite todas essas dicas que eu vou trazer para você nesse vídeo e a meditação que eu vou fazer no final, para que você reveja a tua vida. porque tudo isso está acontecendo num momento astrologicamente, astronomicamente, falando muito intenso, onde nós estamos daqui a pouco, em dia 20 de março, entrando no ano astrológico, com toda uma influência muito forte dessa grande conjunção que vai acontecer e que vai nos pedir uma reorganização da nossa vida para que nós possamos ser nós mesmos, com muita perseverança, com muito foco, com muita clareza e para isso nós estamos carregando mochilinhas com pesos que não são nossos e sim do que os outros esperam de nós. É hora de largar isso tudo e começar a ver o que a gente quer, porque isso tem uma representatividade muito forte no sentido de, por exemplo, você está subindo uma montanha que não é a sua, que você decidiu subir por influência do que teu pai achou, do que tua mãe achou, do que teu marido, do que a tua esposa, do que a vida acabou te levando, e você precisa fazer essa parada agora e decidir se essa montanha que você decidiu subir, ela está te fazendo feliz mesmo ou não. Ela é uma montanha que você de verdade, quando chegar lá em cima, no cume dela, você vai se sentir orgulhoso de ter chegado lá, ou você vai se sentir vazio por ter trilhado uma jornada, se esforçado tanto, tanto e perceber que não era para você. Então, isso agregado a esse portal no dia de hoje tem um significado muito importante e eu não podia não vir aqui e conversar com vocês a respeito disso. Então, para que você consiga aproveitar melhor essa energia que está pairando ao nosso redor, que é um portal que está olhando, está pedindo para você olhar a abundância, a riqueza, a prosperidade e o que você tem feito para alcançar isso, unindo ao dia de irmão já, não é à toa. É preciso sim olhar para a tua vida nesse dia de hoje e principalmente começar a ver porque que você ainda não realizou alguns desejos teus. Daqui a pouco você nem sabe quais são os teus desejos. E está tudo bem? Não, não está tudo bem. Você precisa saber para onde você é para você arrumar. Ainda mais neste ano de 2020, que é o ano do sol, que está pedindo somente que você honre e consagre através da manifestação de atitudes coerentes quem você nasceu para ser. Isso é muito forte, isso é muito sério. Por conta disso, como que você pode hoje aproveitar melhor essa energia deste portal, que é essa energia que está sendo derramada sobre todos nós? Um, primeira coisa, entre num estilo mais silencioso no dia, num estado de mais de meditação. Se esse silêncio ele vier através de um exercício físico, de uma atividade física, vai lá e faz, sem sombra de dúvida nenhuma. Hoje manhã já levantei, já fui fazer minha caminhada no silêncio, já entrei em contato com a Mãe Natureza. A Mãe Natureza, ela é uma grande professora que nos ensina o quanto a vida é cíclica e o quanto de tempos em tempos nós precisamos nos desamarrar daquilo que nós estamos amarrados, seja em termos de crenças, de emoções, de hábitos e atitudes que nós estamos tomando que não condizem mais com o que o momento está pedindo. Então, é o momento, hoje o dia, de você parar e para refletir. Então, pare para refletir nesse momento, nesse dia de hoje, para o que é que está de verdade te impedindo de realizar teus desejos, de o que que você precisa soltar do teu passado. E aí entra a energia do elemento água, a emanjar muito forte. Então, se visualizar quando você for tomar um banho, um banho que seja físico mesmo, imaginar essa água lavando você. Se você puder tomar banho de cachoeira, toma um banho de cachoeira. Faça uma oração a emanjar às nossas senhoras. E elas têm uma energia muito forte de ligada aos relacionamentos. Então, nesse dia de hoje, também é um dia para parar e olhar essas tuas relações e ver a qualidade com que elas estão. Se é uma qualidade positiva, se você está dentro de uma relação abusiva, o que é que você acabou fazendo para deixar isso chegar nesse ponto. E é a hora de fazer uma mudança, de cortar esses laços, tomar decisões. Essas decisões que você está tomando fazem parte de um movimento muito maior, coletivo. Um movimento de expansão da consciência, de nós darmos um salto quântico, de um salto de expansão daquilo que a gente acredita como uma verdade. E isso vai trazer uma grande mudança coletiva, que está pedindo que você entenda que você é um ser abundante. E se você não está vibrando dessa abundância, é preciso olhar o que está acontecendo para que isso não esteja vibrando, para que não esteja se manifestando na tua vida. Então, dica, é a hora de parar e meditar nesse dia de hoje. Entrar em contato com a Mãe Natureza. Fazer uma bela de uma faxina na tua casa. Ligar música, mantras, acender incenso. Normalmente, uma outra pessoa que limpa a tua casa, saiba que essa pessoa que limpa a tua casa, está deixando a vibração dela. E está tudo bem. A gente está numa correria tão grande. Graças a Deus que essas pessoas estão para nos dar uma mão, né? Mas, de vez em quando, você precisa botar a mão na massa. Você precisa, que nem um cachorro, fazer xixi nos cantos e marcar território. Então, que tal limpar a energia da tua casa hoje? Nem que seja só passar uma varrida, já limpando. Se você é reikiando, passar símbolos. Se você é caro na reiki, já entuar os mantras. Enfim, pega e faz uma faxina na tua casa. E tira um tempinho para você, para avaliar a tua vida. Faz pontos positivos, pontos que não estão tão legais. O que pode ser melhorado? Onde precisa de ajuda? Quem? E nesse momento, faça essa meditação que eu vou fazer em seguida com você aqui. Principalmente, esteja atenta. Coloca teu despertador para tocar hoje, às 20h20min, que vai ser o momento ápice desse portal. Porque se você puder fazer essa meditação comigo nessa hora, vai ser incrível. Mas se não puder, já vai entrando nessa energia, fazendo ela agora, que você já está sentindo essa vibração e ela vai atuar sobre você. Combinado? Vamos lá? Então, vou pedir para você, nesse momento, fechar teus olhos. Se concentrar na sua respiração. Sentir o ar entrando, o ar saindo. Em um fluxo contínuo, sem fim. A cada respiração, sente o teu corpo relaxando. Sente o teu corpo se entregando. Nada é mais importante do que isso nesse instante. Permita que aquilo que não te ajude a ser uma pessoa melhor, que esteja te travando, saia através da tua expiração. E no lugar, inspire uma luz violeta, permitindo que ela entre pelas tuas narinas, preenchendo todo o teu interior. Limpando, transmutando completamente a sua energia eterna. Em seguida, inspire uma luz branca, permitindo que ela preencha todo o teu interior de paz, leveza. Em seguida, sinta que do alto desce uma luz dourada, que envolve você numa bolha de luz dourada, te protegendo. Nesse instante, imagine, visualize e acredite que você está diante do grande mar, dessa imensidão. Olhando para essas águas profundas no movimento ritmado das ondas e observa esse mar e perceba como ele vai te acalmando. E você olhando para essa imensidão deste mar, você busca se conectar às energias femininas, as energias mais das nossas emoções, a Yamanjá, Nossas Senhoras, seja que você acredita que estão vinculados a essa energia. Você entra em comunhão através da tua emoção, sentindo esse instante. Nesse momento, se coloque receptivo, receptiva, esteja aberto. Para permitir que esse grande mar, essa água salgada, possa invadir você. É como se você entrasse nesse mar e essa água salgada fizesse uma limpeza em você. Se entregue para esse mar, permitindo que essa limpeza aconteça. Sinta como se pesos, responsabilidades desnecessárias fossem saindo de você e você ficando leve. E essas águas, com a tua autorização, começam a se espalhar pela tua vida. Elas vão até a tua casa e entram pela porta da frente e lavam toda a sua casa. Pode ser que essas águas se detenham mais tempo numa peça? Observe. Essas águas se espalham. E trabalham, atuam, limpando, transmutando o teu trabalho. Memórias e lembranças de relacionamentos, atuais ou passados. Crenças e experiências ligadas à sua abundância e prosperidade. Atuais do teu passado, exemplos que você teve que não foram positivos, mas que marcaram a tua vida. É como se tudo isso fosse sendo limpo e abrindo um espaço na tua vida para tomadas de decisões. E assim essas águas se despedem, deixando em aberto setores dos seus relacionamentos, da sua abundância financeira, do seu trabalho. E é como se você enxergasse melhor cada um desses pontos e percebesse com clareza onde precisa ser mexido. Onde precisa ser mexido. Onde precisa ser adaptado. E a hora é a de tomada de decisões. de se comprometer em fazer. E você tem toda essa força desse portal atuando junto de você para fazer isso acontecer. Então imagine, sinta, visualize, acredite que isso está acontecendo. Visualize isso, imagine acontecendo. E perceba quais as emoções que surgem em você. Como tu te sente? O que que tu sente? Se não for bom é porque ainda algo precisa ser ajustado. Veja o que precisa ser ajustado para você seguir em frente e se tornar incrível. Quando tiver brotado um sorriso no seu rosto. Você chegou no ponto certo. Respira fundo. Mais uma vez. E na terceira vez, abre os olhos imediatamente depois. Feito. Agora é a hora de anotar para não esquecer. Fazer o que precisa ser feito com toda essa energia ao seu redor. Com essa força derramada sobre você. Porque as coisas acontecem sempre duas vezes. A primeira aqui e a outra aqui. Agora é contigo. Vai lá e faz. E depois compartilha comigo aqui embaixo. Me escreve como é que foi. Que eu vou adorar saber. E se você achou pertinente, compartilha com os teus amigos. Pega o link e leva lá nos grupos de WhatsApp. E se você ainda não é assinante do canal, assina. Um beijo. Um ótimo dia com uma ótima energia do portal sobre você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.